Dona Rosemary Nascimento vive hoje na pele as consequências da discriminação e a violência doméstica contra a mulher. Isto depois de ter se separado do companheiro com quem viveu 10 anos e teve duas filhas. Com a separação em 2009, as meninas ficaram sob a guarda dela. Mas em 2010, o ex-companheiro, que é oficial da Polícia Militar do Piauí, buscou as filhas na escola e desde então, Dona Rosemary luta na justiça para ter de volta a guarda das filhas. O drama da Dona Rosemary se agravou nos últimos três anos. É que neste período, ela perdeu a guarda das filhas, que segundo ela foi de forma arbitrária. Além disso, vem sofrendo violência psicológica e a partir deste mês, passou a pagar pensão para as meninas. Mas tudo isso não fez com que ela desistisse da guarda das filhas. Ela continua lutando na justiça, mas entende que a justiça está morosa. E a senhora estranha isso por quê, Dona Rosemary? Caro telespectadores, eu acho uma grande estranheza do judiciário do Piauí em relação à morosidade processual. Onde eu perdi, fui interrompido o meu vínculo com minhas filhas devido a essa morosidade e a prevaricação. Porque em todas as... Ele nunca cumpriu o mandado nenhum de juiz e eu fiquei interrompida, sendo prolatada por três anos, injustiçada. Mas eu não desisto em busca do restabelecimento da coisa. A senhora falou aí em prevaricação, falou em prolatando a sentença. A senhora está se referindo a quê? Eu estou me referindo a esse trâmite, onde envolve crianças relativamente menores, crianças. E há três anos, três anos para ser decidido, onde eu fui interrompida o meu vínculo com minhas filhas. Entendeu? Então, hoje, psicologicamente, estou abalada. Não estou mais suportando. Inclusive, está em ritmo de apelação, que já está há quase dez meses no Tribunal de Justiça. E eu estou pedindo aqui, porque os desembargadores, o próprio corregedor de justiça do Estado do Piauí, o doutor Parlandin, que avoca essa situação, que coloque em pauta, porque eu quero que minhas filhas sejam restabelecidas perante a justiça, que devolvam minhas filhas, que é meu direito natural de mãe. A senhora disse que conseguiu medidas protetivas em favor da senhora e contra o seu ex-companheiro. Que medidas são essas? São a restrição do porte de uso, do porte de arma, e 500 metros de distância, e onde eu estiver ele não pode estar presente. E ele está cumprindo essas medidas protetivas? Conforme documentos nos autos do processo, houve descumprimentos caracterizados, onde envolve um oficial da polícia, e o comandante, porque a polícia errou ao dar arma para ele, e ele aceitar a arma. Então, eu estou sofrendo com isso aí, porque é uma questão de justiça, e eu sei que eu posso sofrer algum atentado.